Está o Padre Reinaldo Pereira da Cruz Boa tarde Padre Reinaldo e a população já está chegando aqui para a novena, uma hora e meia antes de começar Boa tarde Tonico, boa tarde Laban, boa tarde a todos que estão ouvindo o programa do Laban que tem uma extraordinária audiência e nós queremos convidar o povo que já vai chegando já tem gente chegando, já estamos com as portas abertas, os portões já colheu o povo de Deus, como diz você Tonico, o tempo está meio macambuzio, mas essa chuvinha se vier não vai nos atrapalhar, mas eu acho que não vem, Nossa Senhora é poderosa e o povo pode vir sem medo que a novena vai acontecer, a prestação de serviço da faculdade de Campo Real vai acontecer, eles já estão chegando por aí, montando os equipamentos, então vamos chegando, vamos nos preparando porque hoje a novena é poderosa porque Nossa Senhora é poderosa ela intercede por nós junto de Deus e desata os nós da nossa vida pode ter certeza, acredite, confie estamos aqui de braço aberto para te acolher pode vir, bem vindo por mais que seja grande o problema mas Nossa Senhora é poderosa claro, não há problema grande, porque a nossa fé é muito maior do que o problema então, nós temos certeza que Nossa Senhora tudo pode diante de Deus então venha, traga teus nós tuas encrencas, tuas confusões traga tuas doenças traga tuas situações vamos colocar aqui aos pés de Nossa Senhora a missa com novena venha preparado com muita fé no teu coração e tenha essa certeza absoluta que todos os nós da tua vida serão desatados pela fé que você tem em Deus e pelo amor que você tem em Nossa Senhora obrigado do Padre Reinaldo o padrão e até a próxima a próxima